Olá, está começando mais uma semana em revista. Depois da manifestação do dia 29, que movimentou o funcionalismo na capital e no interior, o governo disse que vai montar uma comissão de negociação. É claro que não está nada garantido, mas é um sinal que temos força para avançar em direção ao reajuste. A luta também deu um passo à frente na nossa Assembleia. Estamos em estado de greve, devido à defasagem salarial e às ameaças quanto ao nosso direito à aposentadoria. Decidimos que vamos aderir à greve geral do dia 14 de junho. Diversas categorias de todo o país vão dizer não a essa proposta de reforma da Previdência. Vamos juntos construir esse movimento. Quer saber mais? Acesse nosso site, redes sociais e baixe o aplicativo SuperSind.